Nesta terça-feira, a Polícia Civil prendeu preventivamente em Mozarlândia, no interior do estado, Paulo Ricardo Teixeira de Farias Góes, pela prática do crime de violação sexual mediante fraude. O homem que se apresentava como quiropraxista é suspeito de praticar atos libidinosos contra duas vítimas atendidas na cidade de Mozarlândia. As mulheres procuraram a delegacia para denunciar Paulo e a polícia acredita que mais vítimas podem aparecer. A Polícia Civil agora vai dar continuidade às investigações no prazo de 10 dias. O inquérito policial vai ser relatado e encaminhado ao Poder Judiciário. Eventuais vítimas do quiropraxista, que atendiam ainda nos estados de Goiás, Mato Grosso e Pará, elas podem procurar as delegacias de polícia locais, bem como a delegacia de polícia de Mozarlândia, para denunciá-la.